Música Porta-voz do gabinete do Ministério da Educação, o seu ex-ministro da Educação explica quando vai lá o ingresso especial para o ex-professor contratado. Porta-voz do gabinete do Ministério da Educação, Felipe Rodrigues Satteten, Decreto-Lei Número Torunulo Recinida para Rihonrua Ronulo Recinitolo, com abestatuto carreira docente e o artigo seno recinida. Né becria-ruz do oitavo governo, lá acomoda ex-professores contratados tina Rihonrua Ronulo Recinitolo e é ingresso especial. Númenia-ruz do ex-ministro da Educação do oitavo governo, a tu explica-louz lei referida para o público, tambada da unê, a moça o fale polêmica para ex-professores irã. Ministério da Educação, Rússio Mosba, ex-dirigentes russos, Ministério da Educação e Juventude Desporto, Nian, o seu oitavo governo, a tubele, explica-louz lei, com a política, o oitavo governo, Nian, na abertura e decreto-lei número 31, barro 2023, com a estatuto carreira docente. Lio Lio liga o artigo 11, tamba, na lago toma o ingresso especial para os professores contratados em 2023, baseia no decreto-lei da Né. Tamba Sama, decreto-lei 31, 2023, 31 de maio, lá acomoda ex-professores contratados em 2023 em ingresso especial a ONU em dirigentes MGD. O oitavo governo, Macbeth, explica, Tamba Sama, artigo 11, russos, decreto-lei nê, lá acomoda ex-professores contratados iranianos, direito, nós de agência. Antes de ministro da Educação, lhe estende professor contratado e a território nacional, a muto reunir a Recine. Emerenciana Martins, Lamberto da Silva, GMN.